Oi, amigos, tá de volta com mais um vídeo pro canal e um vídeo de vídeo muito, 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 muito legal porque vocês pediram muito pra ver o apartamento do Everty, que já está pronto, já tá pronto, né, Lili? Já tá, ou faltou alguma coisa? Falta só colocar o ar. Colocar ar, já tá na casa, os ar-condicionados já chegaram pra colocar aqui, porque vai colocar os dois quartos, ar-condicionado, né? E pintar a porta, minha mãe até cheguei aqui e falei, falou que ia pintar, mas ainda não pintou, minha mãe vai pintar a porta de branco, não só essa, como a de dentro também. E é isso, vou mostrar pra vocês como é que tá, é a primeira vez que eu estou chegando aqui depois de tudo pronto, quem ficou com essa função foi a minha mãe, ela ficou com a função de decorar todo o apartamento e tal, óbvio que algumas coisas ela me mandava no WhatsApp, tipo, gosta desse sofá, gosta desse móvel e tal, mas ela aqui ficou com conta de organizar aqui e eu vou entrar aqui e ver junto com vocês, se eu quiser mandar alguma coisa, eu falo pra minha mãe, minha mãe vai cair em rua. Então é isso, eu sei que vocês queriam muito esse vídeo, então deixa muito like aí, regaça pro like, se inscreve no canal, a gente vai numa duas bilhões, não vai, se inscreve e compartilha com o link nativo, se inscreve de 12 no outro dia, 7 horas da noite, segue o Instagram, prestando assim pra vocês e comenta se vocês querem, o que vocês querem assistir no canal, esse é o 10.23, tá? Sejam bem-vindos ao apartamento do Lebert. Uhuuu! Bora tá com a pé direito, né? Tadam! Olha, gente, já tá aqui com o fogão, ó, o Bocavia comprou, 5 bocas, micro-ondas que comprou também, só que minha mãe falou que vai fazer um negocinho aqui pra pendurar o micro-ondas, o micro-ondas não vai ficar aqui. Por conta de água. É, ele vai ficar aqui em cima, só que como a beijada não veio, acho que vai se resolver. Geladeira também, tá aqui, essa geladeira lembra dela, né? De Londrina. Essa geladeira do meu apartamento lá de Londrina, que eu trouxe pra Goiânia, e ele falou, ó, vou colocar ela, porque combina, branquinha. Tá, é, aqui, ah, aqui minha mãe comprou também máquina de lavar, ó, o que que é lavanderia, tem um banheiro, e aqui, é, a mãe falou que vai fazer alguma coisa aqui. Não, isso aí vai ser dispensa. Dispensa, né? Uhum. É, tem secador ali pra secar roupa. Você vê a taba de passar roupa ali. Roupa, taba de passar roupa, tudo certo, já tá tudo encaminhado, né? Só falta você entrar aqui. Olha que gracinha, gente, que ficou. Esse sofá, ele é reclinável, não é? Uhum. Ele puxa pra frente? Puxa. Deixa eu puxar, então. Ai, que delícia. Olha aqui, gente. Ai, que delícia, olha o tamanho da televisão, e o móvel que minha mãe colocou aqui também. Achei que ficou super fofo, minha mãe colocou essa mesinha, tá empoeirada, porque tá um tempo fechado o apartamento, né, gente? Tô um pouco empoeirada, mas minha mãe colocou esse mesinho aqui também pra colocar coisas. Tomar café mesmo. É, estranho, aqui no sofá e tal, enquanto assiste TV. Tá faltando cortinas, né? Minha mãe falou que vai vir mesmo, né, cortina. Instala a cortina. E óbvio, né, gente, que decoração e tal, depois fica a critério, a gosto da pessoa que vai morar, que no caso é o Ebert. Então, tem os móveis, tá? Agora decoração pra decorar aqui em cima, decorar, tipo... O quadro é seu nome. Tem que ver, ó. Fadinho, deixa ele com os quadrinhos. Aqui pode fazer alguma coisa, pode colocar um quadro, uma arte, entendeu? Então, assim, decoração vai pra ele, ó, tem esses negocinhos que não faz que se compra assim um jarrinho de planta, sabe? Não planta artificial, mesmo só pra decorar. Eu acho que fica legal. Mas ainda falta a cortina aqui e ali na área. Eu vou deixar aqui a minha bolsa, tá? E aqui nessa área que eu acho que também é legal colocar a cortina. O Don Tonio, inclusive, colocou uma recentemente na casa dele. É que a casa do Don Tonio é do lado, gente, pra quem não sabe, o apartamento é do lado. E aí minha mãe colocou essa mesa de jantar aqui, inclusive a mesa, o sofá e esse móvel. E a minha mãe me pediu opinião. Eu achei que ficou super linda essa mesinha. Então é um cafezinho, né, negu? Eu acho que você pode colocar aqui uma máquina de café. Essas coisas, né? Essas coisas aqui. Um whisky que eu ganhei. Eu acho. Você pode decorar aqui bem bonitinho. Mas minha mãe, vou pedir a minha pra pintar esse móvel também. Não sei, dá uma pulida nele. Dá uma revigorada nele. Nem pra te falar com ela. Dá uma revigorada nesse móvel. Eu não tô gostando muito daqui, ó. Deixa eu dar uma mudança. Aproveitar que tem um rapaz fazendo os móveis de 201. Vamos dar um up aqui nesse aqui, que eu não tô gostando. E aqui, gente, o que acontece? Aqui eu paro a minha cortina, né? Depois que vier a cortina aqui, vai ficar... Vai dar outro arco pra esse local. Porque aqui não tá dando. E aqui e ali. Tem que colocar uma cortina e tal. Porque não tá certo. As portas, como eu falei pra você, vai... Vocês vão pintar ainda, né, as portas de branco, banheiro. Tá sujo, né? Precisa da limpeza master. Você tá rindo. Porque eu só falo, né? Não, porque tá sujo, né? Olha aqui. Aqui vai ter um roupiro. Ah, é pra colocar um roupiro aqui? Um móvel? É. Então, ótimo. A gente vai estar falando alguma coisa nesse armário. Você não sabe se ela mandou fazer alguma coisa nesse armário aí? Nesse ali, eu não sei, não. Vou ter que falar com ela. Aqui, gente, falta o ar-condicionado. Mas já está aqui a cama com essa cabeceira. Né? Tem isso aqui que é... Roupa de cama. Roupa de cama. Olha, tem até cheirinho. Deixa eu cheirar. Hum, gostoso. Cheirinho. Tem toalho aqui também. Gente, eu fiz um pontinho, né, gente? Vamos lá, vamos lá, trouxeiro. Vamos comprar roupa de cama. E vai colocar o ar-condicionado aqui também. Vai colocar o ar-condicionado aqui nesse lado. Tem um guarda-roupa embutida já. Tem esse guarda-roupa aqui. E vai colocar o ar-condicionado. E tem que colocar também... Vou pedir pra colocar uma cortina aqui. Porque tem esse negócio preto, mas eu não gosto. Eu quero uma cortina aqui pra ficar mais bonito. E tem aqui esse quarto, que é um quarto de visita. Que, no caso, é o seguinte. Eu... Ah, minha mãe falou que vai comprar também imóveis pra colocar do lado. Do lado, é. Do lado dessa. Quanto da outra. Um de cada lado. Porque é bom, porque, por exemplo, tem tomada. Pra colocar aqui o celular pra carregar e tudo mais. Aqui também vai ter ar-condicionado. E também vou pedir pra colocar uma cortina. Às vezes, o que a gente pode fazer? Porque ou a renda, você tomou pra lá. Pra lá, é. E colocou uma cortina assim e tal. Vamos ver. Porque é só chegar nos móveis que dá pra ver. Mais ou menos o que ele vai fazer. É isso. E as portas vão ser pintadas, ar-condicionado. Acho que eu falei tudo, né? Sim. A portada meio pequenininha, mas foi como eu falei, gente. É só eu... É só o Ebert. Deixa eu contar. É... Eu não sei quantos metros tem aqui, você sabe? Quantos metros quadrados tem aqui? Não. Mas... É... O primeiro apartamento que eu fui morar em Londrina, ele tinha 40 metros quadrados. Era um quarto, uma sala e a cozinha. Tudo junto. E um banheiro. Então, assim. E uma varandinha. Desse tamanho aqui, assim. Tipo, isso aqui. E eu dava super certo pra mim. Tipo, dava... Sobria super minhas necessidades. Até porque eu trabalhava muito. Eu ficava muito fora de casa. Eu só chegava em casa pra dormir e acordava em casa. Tipo, tomava café e já saía. Então, sofria muito minhas necessidades. E acredito que aqui pro Labestino vai ser ótimo. Porque ele quase não vai ficar aqui. Como ele já não tá ficando. Mas isso aí é assunto pra outro vídeo. Eu vou deixar esse conteúdo pra outro vídeo. Pra explicar a situação ainda rolando. Mas, enfim. É... Tá esse apartamento aqui. Gostei muito. Achei muito fofo do jeito que ficou. Muito confortável. Já o que tá pronto. Mas ainda vou querer mexer em algumas coisas. Que é colocar cortina. Acredito que casa ou com cortina dá um outro ar pro ambiente. Então, está faltando as cortinas aqui. Sim. Tá faltando mexer nesse móvel aqui. Que eu não gostei. Eu acho que vai mexer, inclusive. Já se for colocar roupelo ali. Deve dar uma mexida aqui. E devoração também, né, gente? Porque não tem ninguém morando aqui. Então, eu acredito que o apartamento tá sem vida. Quando vier uma vida pra cá, vai dar uma vida. Vai ter bagunça. Vai ter as coisinhas e tal. Vai dar outro up. Mas esse cantinho aqui ficou muito gostoso. Mas esse cantinho aqui ficou muito gostoso. Pra receber amigos e tudo mais. Tipo, dá pra sentar aqui, assistir televisão e conversar com quem tá na mesa. Enfim. Amei. Amei, amei. Achei que esse cantinho aqui tá super bom. Colocar umas plantas ali também, né? Naquele barandinho. Eu acho que é isso que falta no apartamento. Acho que falta vida. É, mas não tem como colocar sem ter ninguém aqui. É. Não, tem que ser quando você for mudar pra cá. Tipo assim, tem que analisar tudo quando você vier mudar pra cá. Porque vamos deixar assim. Por enquanto. Que eu achei massa no tapete e tudo mais. Minha mãe arrasou. Eu vi essa missão pra ela. Ela anda bem. Como eu falei pra vocês, falta o negócio do micro-ondas lá, né? Cortina ali também naquela janela da cozinha. Eu não quero ir daquele jeito. Mas cozinha é mais complicado colocar a cortina. É melhor não. Porque senão eu ia se ficar tudo de gordura. Mas tem alguma cortina própria. Tem cortina apropriada, se eu não me engano. Enfim, vou chegar lá em casa agora e falar com minha mãe sobre esses pontos. Porque eu ainda não tinha vindo aqui. Não tava sem tempo pra vir aqui. Até pra mostrar pra vocês. Mas é isso. Comenta o que vocês acharam. Eu amei. É... Apartamento aqui pro Ebers. Pra quem não sabe, eu peguei esse apartamento pro Ebers, tá, gente? Então... Olha, mexidinho no cabelo dela. Gente, eu ficaria aqui de boa. Se tivesse um negócio pra tomar café, eu até tomaria um cafezinho. Até poderia ser tipo o Tontão quando eu tava vindo. Amigo, você tá em casa. Aí o que ele falou? Acabei de sair, amigo. Falei, nossa, que saco. Pensei que eu tô com um café na sua casa. Ele, acabei de sair. Mas enfim. Tontãozinho mora aqui do lado. Ele mora do apartamento do lado. O meu irmão, mais a Melody, vão morar no apartamento aqui de cima. Mas vai morar todo mundo junto, sabe, gente? Porque eu acho muito bom. Porque se um precisar do outro, Já tem ajuda, tem um apoio. Eu acho muito importante isso. Porque a Melody também vai ter o Gabrielzinho, né? Então acaba que esse contato da Melody com o Ebers, com o Tontão, Todo mundo junto, fica melhor e mais fácil. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiveram gostado, deixa muito like. E regaça um like. Comenta aqui o que vocês acham que a gente poderia fazer aqui nesse apartamento Pra mudar e tal. Alguma ideia de vocês. Enfim, o que vocês acham. Porque sempre vem vindo ideias, né? Cretividades. Nunca é demais. Então mandem e comenta aqui. Se inscreve no canal de ter uma 2 milhões. Ativa o seu link, segue o seu vídeo todas as fotos de sete horas da noite. Segue o Instagram. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Se vocês quiserem que eu mostre o apartamento 201, Comenta aqui também, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto